Brincadeira de putaria, esconde, esconde do sexo Brincadeira de putaria, esconde, esconde do sexo Ela vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Brincadeira de putaria, esconde, esconde do sexo Brincadeira de putaria, esconde, esconde do sexo Ela vem escondendo meu boneco A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Pega, desapega com xerêca O DJ D12 é o DJ da cachorrada